Momento de reflexão Compadre Martinho Leis As Farc do Banco dos Réus No dia 14 de julho passado teve início em Bogotá, na Colômbia o processo de julgamento dos líderes da guerrilha colombiana envolvidos em crimes no conflito armado mais longo da América Latina 52 anos de guerra civil foi um marco na implantação dos acordos de paz da Colômbia com a apresentação à Justiça Especial para a Paz dos líderes das antigas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia as Farc transformadas agora em partido político prestes a ter representação no Congresso colombiano foram dez os deputados desse grupo eleitos que vão em breve tomar posse estou aqui à sua disposição com uma profunda emoção para ver como esse sonho que tecemos em Havana se cristaliza essas foram palavras do ex-comandante das Farc e alguns líderes guerrilheiros também presentes sentaram-se pela primeira vez no Banco dos Réus no Tribunal Especial para a Paz responsável por julgar crimes de conflitos armados nesse conflito armado iniciado em 1964 e que durou 52 anos causando 220 mil mortes e 6 milhões de refugiados e muito, muito sofrimento e divisão entre famílias na lista dos acusados na lista dos acusados constam 31 ex-chefes da guerrilha acusados do sequestro sistemático e detenções ilegais cometidas de 93 a 2012 incluindo os casos de 40 pessoas que ainda estão desaparecidas ninguém sabe o fim que elas levaram o início desse julgamento representa um passo crucial no processo de paz num momento politicamente sensível devido às objeções que o novo presidente eleito Ivan Duque colocou quanto ao sistema de reparações para as vítimas além de Timoshenko que foi o líder da guerrilha os únicos ex-guerrilheiros que compareceram à sede do Tribunal em Bogotá foram Carlos Antônio Lozada e Pablo Catatumbo eleitos em março para ocupar duas das dez cadeiras no Congresso garantidas pelo acordo assinado em novembro de 2016 outro veterano, Jesus Santrich participou através de videoconferência a partir da prisão em que ele se encontra em Lapicota onde aguarda a extradição para os Estados Unidos por envolvimento em tráfico de drogas após o fim da guerrilha então foi um ex-guerrilheiro que não se livrou dessa pecha de tráfico de drogas que era muito comum entre eles os outros foram apresentados representados por seus advogados então estavam lá os advogados desses que estavam sendo julgados Londonho 59 anos renunciou a concorrer à presidência Londonho é o nome do Timoshenko por falta de apoio à sua candidatura ele quis até candidatar-se a presidente a sociedade colombiana não lhe perdoa o terror, a violência e os crimes por ele cometidos pelo seu bando desde a década de 60 as Farc cometeram mais de 8 mil sequestros que lhes rendeu mais de 2 bilhões de dólares em extorsão ao sair da sala do julgamento disse Timoshenko ex-chefe da guerrilha encaramos realidades dantescas que seguramente causaram danos dores, angústias e danos e perdas irreparáveis a muitas famílias colombianas e estrangeiras pedimos perdão a todos eles vamos fazer o impossível para que possam receber saber a verdade do que aconteceu vamos assumir nossas responsabilidades e contribuir com a sua reparação para que eventos dessa natureza nunca mais se repetam a juíza que preside o julgamento Juliette Alamaitre ressaltou a importância de esclarecer os fatos pré-requisito para o caminho da reconciliação é um país que parece dividido depois de meio século de guerra civil ele permanece dividido esperemos que esse processo leve ao reconhecimento da verdade que ajude as famílias a saber o que aconteceu com seus entes queridos e serem da juíza e que também aqueles que realmente foram culpados de crimes graves de lesa humanidade sim, eles possam ser também condenados haverá muitos casos também em que simplesmente haverá um ajuste pecuniário e houve também o perdão para os crimes comuns ou melhor, para as mortes em guerra pense nisso enquanto pedimos a Deus que esse tribunal trazendo à luz a verdade dos trágicos anos da guerra possa contribuir para a reparação ao menos simbólica dos imensos males causados e ajudar no processo de reconciliação nacional do povo da Colômbia que finalmente voltou à paz à custa, claro de muito sofrimento muito sacrifício e também de uma justiça que afinal é imperfeita como toda justiça humana e mais nos furios e aí e aí e aí e aí